Quero convidar os vaqueiros, falo de coração Pois aqui vai ter um abraço, os vaqueiros da região Vaqueiro é o vaqueirama, que vai me perder, jibão Vaqueiro vai para o mal para eu estudar se não souber Se forrudo e não aprende, lê outra coisa qualquer Mas vou estar lendo meus nomes, vaqueiro, garra de mulher É com você, muito negreiro! Só não me caso contigo, com medo de ser cifrudo Segura! É com você, muito negreiro! É com você! É com você! A minha felicidade, a água eu voltarei O meu baile é o seu sol, capital do Paraguai Quando eu via as fargas, oi em reis só vai lá Quando eu sou um só retar, quatro passos a tocar, galopeia Seu amigo, seu amigo, eu me ouviu, se preste atenção Quem narra aqui essa corrida, seu amigo, o Carlinho, o nome de tradição Seu amigo, eu já escacareca das negra passar a mão Segura a mão O meu menino, o seu vinho, o nosso empate de faça branca No dia 5 da manhã, o homem que cuida do gado O homem que gosta do que faz, o seu tempo campeão Nas ruas aquejadas Está aí, o profetão João Alassia juntamente Com todos os senhores, o meu irmão, o meu irmão O chefe, o meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão O meu irmão, o nosso amigo Raimundo O nosso abraço, obrigado, mais um adeus Carlinho, sorte a voz do amigo Gado manco, ele é ligado Por mulher o homem briga Por mulher o homem venga Isso é a santa que santa que é o Terezinha, né? Mulher é a coisa mais linda que tem na face da terra Aqui o nosso Freijo Nessildo, obrigado pela presença daqui a pouquinho Restando a missa pra Rafa e Ama Estivemos na cidade de Caracol com o Freijo Nessildo Foi gostoso demais, tá na sua cidade de Caracol Obrigado pelo carinho da sua missa Nosso abraço também ao Salvador Lá representando a cidade de São Braz, né? Nosso amigo também Raimundo da Loura Nosso amigo Fonso Obrigado pelo carinho da sua presença, meus amigos Varteirama de Bela Vista Nosso amigo Ivan também Nosso amigo Alain Jardel Nossa amiga Jeperson Toda Varteirama Sartuzão e o amigo Netinho Meu nome do Freijo Freijo, meu nome do Freijo Freijo Nessildo, obrigado Não, não foi olhar um tabuleiro Nossa, a gente tava boa já Vamos, que é boa Vamos, lá pra você Minha, maravilha Minha, maravilhista Volta de mim o passado Eu nunca tinha me visto Eu nunca passado Chega na esquina Chega na esquina É a cidade bonita Luzão Ei Luzão Obrigado pela presença Abraçar os amigos Paulo do Cor Nosso amigo Bartoló Deusbete Eulímpios Nosso amigo Raimundinho Raimundo Lisbão Nosso amigo Manoelzinho da Isabel Nosso amigo Jesus O Pedrinho Alqueiro Aí o Juvenal Baixinha Marqueirama que marca a presença Mais uma vez Obrigado, né Luzão Obrigado a todos vocês Abraço também Aí o nosso amigo Mar Nosso amigo Leomar Nosso amigo também Zé Domingues Eu só apresento aí Abraço a todos vocês Essa é a nossa Grande festa do Marqueiro Aqui na cidade Mais aberta do Péu Um abraço aí Meu amigo Ossois Eu quero mandar um abraço aí Para o Marqueiro Neto O Leomar do seu pai É da grande amiga Verde do Pão Na do Baixão da Camereira O município de São É no domato Perdoa do Pão Que é o meu carinho E a rainha tem A colega da rainha do Marqueiro, né? Tá lá, mas não sabe o nome Muito bem Tá junto com você, Gabi Simbora, meu amigo Carlinhos Nós passaram o prefeito Isso aí, meu amigo Carlinhos Jornal Tribuna da região Aqui junto ao povo De Vazia Branca Junto ao povo De toda a micro região Em festa Festejando Durante aqui A festividade De Santa Teresinha Nossa Padroeira Onde nós temos aqui Registramos aqui A presença Do vaqueiro Mais idoso Da região Seu José José Dias Que é o vaqueiro Mais velho do Brasil Hoje Parabéns Parabéns Seu João José Dias Nosso amigo Zé Almeida Está aqui com você novamente O nosso Frei Juvenilson Também Jonesildo Jonesildo Aqui também presente Registrando Seu amor Pela causa do vaqueiro Pela causa também Da evangelização Desse povo E também Ao prefeito João Melacia Parabéns Pelas suas realizações À frente Da administração Pública Deste município Parabéns Melacia Prefeito do povo Quero agradecer A polícia militar Muito obrigado A vocês Por esse trabalho Maravilhoso Que vocês vêm fazendo Aqui na cidade E o Vazio Branca Aquele abraço E carinho Vão E a polícia militar Do estado do Viauí O Vazio Muito obrigado Pelos trabalhos Desenvolvidos Trabalho de qualidade Deixar um grande abraço Mais uma vez A toda a população Do Vazio Branca O Cari Ramos O amarelo das riquezas Das nossas terra Tá aí Freio Jonesildo Prefeito de Romero Avia Meu pai Seu Miguel Representando o claveirãozinho Junto com a vaqueirama Meu amigo Deus da Tinha Com a santa Ali ao lado Do seu João Do seu João José Ei seu João Abração Que o senhor